tá calor assim você quer comer o que? sorvete não é? então hoje a gente vai fazer sorvete de arte que eu já inventei agora que nem procurava receita se você quer fazer arte comigo só procura coisa em sua casa e tenta fazer comigo tá bom? ok como eu tenho leite de coco então eu acho hoje sorvete vai ser de coco então vamos lá prova primeiro porque às vezes é a seda, esse aqui tá muito bom, esse leite de coco eu põe garrafa inteira ó não tem medo de fazer arte na cozinha tá bom porque às vezes você vai inventar coisas maravilhosas sem perceber então esse aqui eu tenho em casa sei lá venceu, vencido ó validade em fevereiro ainda tá bom não corta põe aqui também se não tem não põe se tem põe tem leite põe leite ok põe mesmo tem o leite condensado não sei vamos o que eu acho você não vai acreditar já tá gostoso prova como ele é sorvete vou põe mais um pouquinho de leite condensado para dar mais açúcar seu eu tenho essa coisa chaca eu cortei primeiro chaca porque eu adoro chaca e eu sempre tipo cocido ele com açúcar e às vezes faço geleia, faço alguma coisa assim então eu adoro chaca eu vou põe também eu também tem milho vamos põe também põe milho pode dar cor eu também tenho atum mas esse muito muito arte e tal melhor não é não põe não 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 então esse aqui já tá bom então esse sorvete sabor chaca com milho ai que legal ninguém nunca faz isso então vou põe mais põe mais milho acho que muito pouco milho uau eu vou põe um pouquinho de sal nossa eu gosto de põe sal em doce só um pouquinho sal tá bom um pouquinho ui deu eu acho que o sal corta bem no doce mas se você prova você nem sabe que eu põe sal só você vê agora você vira a cara iiii esse aqui parece noche né chaca ei parece você sabe parece o que parece quando você espirra e o nariz começa a sair que noche mesmo o gosto agora é maravilhosa então eu vou põe no freezer o meu freezer tá cheio vamos pôr mais espaço primeiro nem arruma nada mesma coisa põe aqui e depois a gente vem continuar a mexer toda hora ou toda 3 horas até vai dormir e comer amanhã vamos ver se vai dar certo ainda tá aqui não sei porque eu agora tem sorvete aqui sempre vem aqui pra abrir tipo sei lá tá já tá bom ainda não sei lá já tá bom ainda não fica assim cada 2, 3 minutos e tal chega olha o sorvete que a gente faz ontem à noite eu ainda tá no pijama tá bom esse aqui antes que eu ia dormir eu mistura eu só mexer rapidinho uma vez só não não chama mexer muito não então esse aqui eu vou pôr na pão de hot dog parece balandês mesmo bom ui mas ele não faz bola porque ele não é tão humm é textura é meio duro mas não é não tem gosto de gelo tá porque a gente nem põe nada de água não é põe mais um se você tem alguma fruta a carizar é meio duro pequeno ui na bonita tá bom o som tá bom pate se for atal Essa é a mesma tem que põe aiendoiri pronto servete de de coco com jaga e com milho se você tem alguma fruta só cozinhar bem por cima primeiro tá bom? Então eu acho que você vai ganhar pra mim já é um gosto muito bom. Isso chama arte faz... eu vou morte um. Muito bom, gente tenta fazer isso em sua casa Tchau, tchau! Se você gostou, não é o que se diz subscribe, tá bom? E não é o que se diz E não é o que se diz